O meu Deus é Generoso Por isso estou aqui Por isso estou aqui Várias fitas e várias tretas Só por causa do dinheiro Quando está na nossa mão Tira a gente do perreio Ele compra e apronta De tudo te satisfaz Mas não compra sua vida Muito menos sua paz Traz o luxo e o poder Só pra você ostentar E o melhor daqui da terra Para a gente desfrutar É da hora e tá relax Sem pensar no amanhã No passado era nós Nos carrim de rolemã Tempo bom e inocente Mas um dia a gente cresce Nessa terra de inimigo Só os fortes prevalecem Quero ver quem tem poder Quando a grana acabar Vai lembrar que existe Deus Vai cair a joelhar O dinheiro facilita nossas dificuldades Com dinheiro nós é zica Mas mantendo a humildade Pra colar na nossa banca Tem que ser de verdade Logo menos nosso sonho Se torna realidade O dinheiro facilita nossas dificuldades Com dinheiro nós é zica Mas mantendo a humildade Pra colar na nossa banca Tem que ser de verdade Logo menos nosso sonho Se torna realidade DJ Ruivo é fenômeno No terror dos modinhas E aí Vamos gravar um sol, irmão? Vamos que vamos Tá no apetite mesmo? Vamos embora Então vamos fazer o perfume, mano Eu tô no clima Vai que vai Aí, se liga aí MC bonitão na área, mano